Seja bem-vindo meu amigo a o meu livro o robô com inteligência artificial já passamos aqui por várias etapas desse robô de construção e olhando aqui nós falamos da origem da introdução hobby profissional origem das oportunidades e agora já falamos também sobre o programa do 4.0 pagado 4.0 agora chegou a hora de falar sobre freelancer 4.0 profissional liberal então vamos falar sobre ele inclusive eu acabei ontem de entregar um trabalho freelancer um trabalho onde eu levei 9 horas para fazer e o trabalho foi, eu precifiquei antes o trabalho foi entregue por 630 reais com o projeto de comércio 32 mas aqui se você aprende a fazer robô com inteligência artificial vou deixar aqui aqui é 133 né se você aprende a fazer robô com inteligência artificial você já vai ter dado meio caminho aí nas suas habilidades profissionais profissionais 133 para você conseguir projetos também para fazer tá certo então vamos lá e é aqui né freelancer 4.0 programador vou até colocar assim ó hoje neste exato neste exato momento em que eu escrevo este tópico e é é a data de de 17 de julho de 2022 e ontem eu entreguei um projeto solicitado por um dos meus seguidores do youtube do instagram né do instagram e ele successo e é 72gro e no valor de 6730 reais e deixa eu ver o que ele tá falando aqui 6630 reais 6630 reais sabe o porque Porque ele me pagou este valor, porque ele queria um projeto, um projeto de medição, um projeto de internet das coisas, um projeto de IoT com ESP32 no curto espaço de tempo, todavia não estava com o tempo e nem tinha a expertise em programação para fazê-lo. Logo, ele pesquisou por alguém que poderia fazer esta... Logo ele pesquisou por alguém que poderia fazer, que soubesse, né? Que soubesse fazer e ele me encontrou nas redes sociais por meio dos meus vídeos. Onde eu mostro como desenvolver projetos. O interessante é que eu não entreguei currículo em lugar nenhum. E nem fiquei prospectando clientes, pois este não é... Pois ser um freelancer não é um dos meus principais objetivos. E você já deve ter percebido isso. O meio principal objetivo é na área da educação. Mas, mesmo assim, não param de chegar... Trabalhos, freelancer. Para eu... Para que eu possa fazer e cobrar por este serviço. Quando eu sei fazer e não vai atrapalhar muito meus outros projetos. Além deste projeto, eu já fiz outros. E neste momento, estou fazendo a avaliação de mais uma solicitação do cliente. Onde eu mesmo pediu para fazer um projeto. E agora tem a ver com o robocotage gesticial. Para fazer um projeto de reconhecimento de voz e de imagens. Artificando-se, que é muito comum de cantar. Para fazer tudo dentro de um produto já feito. Dentro de um produto já feito. E eu não sei ainda quanto vou ganhar. Mas, por meio dessas histórias, você deve ter percebido que se alguém se dedicar Você já deve ter percebido que se alguém se dedicar para atuar como um freelancer programador Existe um mercado aberto para isso Vamos entender o que é um freelancer de forma bem objetiva Um freelancer 4.0 Diferentemente do empregado 4.0 O freelancer não está vinculado a nenhum CNPJ Ou seja, ele não possui sua carteira assinada E logo e para que ele desenvolva os seus projetos para os clientes É necessário que ele atue como um NPJ Ou seja, você precisa abrir uma empresa para você Onde você mesmo é a mão de obra E se no futuro você quiser contratar pessoas para trabalharem junto com você Isso é uma outra questão Eita, faltou aqui falar do currículo vivo, né? É interessante que eu não entrego o vivo já não tenha percebido isso É, isso é resultado do meu currículo vivo Ou seja, os meus Os meus vídeos de projeto Meu Pó E folha Conquistam os cleaners Para mim É É É Isso é outra questão Que eu quero dizer o seguinte Se você começar a desenvolver projetos de LTI e robótica É É As pessoas As pessoas que Necessitarem De projetos Parecidos Irão Procurar Você E deixa Eu Te dizer Algo Incrível Você Você Já Terá O Projeto Praticamente Pronto Só vai Necessitar Fazer Alguns Ajustes Tudo Conhecimento Técnico Habilidades De Programação Biblió 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 Tecas É Códigos Necessários Enfim Tudo Tudo Você Já Terá Feito De Forma Prévia Pois O Seu Portfólio É Rico E Seu Turrículo É Vivo É Assim Que Eu Faço Eu Desenvolvo Vários Projetos Antes Mesmo Dos Clientes Solicitarem E Minhas Editos Sociais Viram Uma Espécie De Vitrine Onde Os Clientes Passam Para Olham E Escolhem Escolhem O Que Querem Com Isso Eu Não Tenho Surpresas O segredo É Estar 100% Do Tempo Desenvolvendo Novos Projetos Desenvolvendo Projetos Desenvolvendo Projetos Fazendo Uma Boa Documentação 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 Para Que Quando Para Que Quando O Cliente Entre Entre Contato Com Você Além De Conseguir De Conseguir Uma Boa Margem De Lucro Você Vai Também Entregar Projeto De Forma Mais Rápida Rápida Eu Já Eu Já Tive Eu Tenho O Desejo De Entrar Neste Site De Finanças Como Orkana 99 Freelas Freelas E Outros Fazer Os Projetos Solicitados Gravar Um Víde No Youtube E Enviar A Proposta Dizendo É Aqui Está O É Fazer Vídeo No Youtube Cadê? Fazer Antes Antes Mesmo De Ser Pago Grava Dizendo Aqui Está O Aqui Está Seu Projeto Você Aceita Isso É Proposta É Resistível Pois Irre Irre Irrede Existível Pois Irre Existível Meu Deus Deixa Existível Use o cliente, antes mesmo de pagar e fechar com o freelancer, ele já tem a garantia que o projeto dele dará certo, e sabe qual é o efeito colateral disso, é que você pode cobrar mais caro que os demais, pois você reduziu o risco para o cliente, e isso faz o seu serviço como freelancer ficar mais caro. Enfim. Enfim. Aproveita esta oportunidade que seja você desejar um freelancer 4.0. Massa né? Massa. Eu tenho a vontade assim de entrar em sites assim, fazer isso, porque está funcionando né? Está funcionando, eu tenho a vontade. Mas enfim, é isso aí, freelancer 4.0, e na próxima vai ser qual, a gente já escreveu bastante, vai ser professor de robótica, aí, aí é a área que eu estou investindo pesado, tá? Mas aqui, você pode investir pesado aqui também, vai ganhar muito dinheiro, em 9 horas eu ganho 630 reais. Hum, massa né? Valeu e abraços. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.